Eu acabei de falar, o pai pede, a mãe pede, o avô, a avó, mas o carinho é tanto que vai perdoando, vai fazendo que não está vendo e esse é o grande perigo, fazer que não está vendo, não, nada, é coisa de adolescente, ele vai melhorar, não vai, ele vai piorar, vai piorar e você vai continuar bancando essa brincadeira, o desabasto daquele pai dizendo paguei curso, paguei escola, cara, curso caro e você faz uma papagaiada dessa, é um cabra safado, o menino é cabra safado, fazendo vergonha ao pai, fazendo vergonha ao pai. Volta aquele áudio aí, por favor. Eu vi a hora, eu vi a hora, o pai tem um infarto ali, você sabe o que é um desgosto, não queira, imagina o desgosto de ter um filho preso, um filho que você descobre que ele está usando drogas, imagina ter que buscar um filho na Cracolândia, imagina ter que buscar um filho numa boca de fumo e chegar lá e saber que ele está devendo ao traficante. E eu aqui conheço casos e casos que eu cobri em todos esses anos de carreira, casos e casos de mãe que é forçada a ir numa loja de eletrodomésticos, comprar uma geladeira para entregar para o traficante, para pagar o débito, para o filho não morrer. E automaticamente o crédito foi renovado do garoto. Ele compra de novo, ele vai lá e compra de novo. A mãe não já pagou? Ela vai pagar aquela geladeira que não vai usar em um ano, dois anos, para tirar ele da morte. Mas ele já está limpo de novo com o comércio das drogas, e aí? E o traficante oferece, viu? E aí? Vai levar o que hoje? Um pouquinho. Mas, garotão, garotona, você que está me ouvindo agora, que anda com gente safada, continua insistindo em andar com gente safada, é um direito seu. Você não é aquele de entrar na sua mãe, no seu pai, no seu avô, na sua avó, vai acreditar em mim. Ouça, querido, deixa de ser otário. O que eu posso tirar disso tudo, sabe qual é? Audiência. Você vai me dar audiência, porque o otário aqui é você, que fuma, que cheira, que anda desses caras. Para mim está ótimo, vou diluir fazendo esse papel. Está aqui o telão, eu ganho dinheiro, eu preciso aqui. Você não está certo? Continue ainda assim. O mundo todo não está errado? Continue indo, meu filho. Vai embora. Acredite no seu potencial. Paguei escola cara, ouvi, paguei curso cara. E quantos pais e mães pagam hoje escola cara? Rapaz, tem universidade aqui, particular, que o pai vai levar a filha. Ela desce na porta e quando o pai sai, ela volta para um bar. Porque eu nunca vi tanto bar e churrasquinho em porta de faculdade como é hoje. É lá. Lá vai eu falar de passado. Vou, porque era bom. Eu vou. Quando Laura estava terminando o direito, minha esposa, na porta da faculdade dela tinha lanche. Mas era copiadora, livraria, papelaria, biblioteca. Hoje é bar, bar, bar. E a menina, o menino, está nem aí. É dinheiro do papai, tudo pago. Vai tomar uma, ainda vai protestar por algum, não é, mas alguma ideologia. Ele ainda vai protestar e vai se envolver com quem não presta. E o pai achando que a filha ou o filho está na sala de aula, zelando cada centavo da universidade. Mas é um que vai se dar muito bem no futuro. Eu vi um caso sensacional. O sujeito saiu da faculdade. Diploma na mão, formado, coisa mais linda do mundo. Chegou no escritório do amigo do pai dele, que disse, olha, bota meu filho aí, está estagiando. O filho foi para o primeiro dia de trabalho, sentou na frente do computador, olhou para cima. Eu faço o que mesmo? O que eu vou fazer aqui? E você estudou para quê? Você se formou para quê? O que você fez nesses quatro, cinco anos na faculdade? Pocrisia, gente. Pocrisia. Só quem sofre é pai e mãe. Só quem sofre é avô e vó. E eu digo, vô, vó, não vá contra o que o pai e a mãe fazem, não. Eu lhe peço, não estrague seu neto, sua neta. Não estrague. Porque ele faz uma chantagem emocional com a mãe. Ele diz assim, eu vou para casa da minha avó. A mãe, meu filho, não faça isso, não. Já não tem pai. O pai desapareceu. Na hora que Neymar se machucou, ele disse, é por aqui. Vou para casa da minha avó. A avó dá cartão de crédito. Bota ele como, como chama? Dependente. A avó dá dinheiro. O tênis que ele gosta, o celular que ele gosta. Achando que está ajudando, que ele vai amar. Não vai não, vó. Ele só vai aí no dia do pagamento da senhora. Não pense que a senhora está ganhando o amor dele, não. Ele só vai no dia, ele já vai automaticamente botar na cabeça assim, hoje, eita, amanhã o dia minha avó recebe. Meu avô recebe. Chegou a hora de ir lá. Você avô, você avó. Não estrague, não. Se a mãe está dizendo que não é para dar, ele está cumprindo alguma penazinha aqui. É algum castigo. Se a senhora dar, a senhora estraga. Amanhã é que fica por ruim, entendeu? Não faça isso, não. Colabore. Converse entre vocês e diga, ó, é para cortar? Bora. Só aprende assim, viu? Ah, porque... Ô, brother. Ué? Meu bebê. Ô, Felipe Rogério. Olha, não faça isso, calma, mãe. Aí o menino vem, ué, na canela. Meu! Se acalme. Se acalme. Meu Deus. Só porque passou um dia com o pai, já voltou assim. Que brutalidade. Calma. Eu... Meu amor. Isso me queima. O estômago fica, o coração. E agora em shopping, final de ano, que a criança vê brinquedo. Eu quero. Ué? Eu quero. Já vi que a criança... Deitado no chão. Eu doido para chegar perto. E eu digo, se eu chegar perto, ou se essa mãe me chama? Ah, se essa mãe me chama. Chama não. E o menino se escanda, eu quero agora. Aí a mãe, com aquela calma, sai assim. Pedro Henrique de Alcântara. Papai. Só recebe. Dia 15 de dezembro, que é o 13º. Quero saber, não. Eu quero agora. E a mãe. Pedro Henrique. Pedro Henrique de Alcântara. De Orleans e Bragança. Vamos embora. Vamos. Olha. Pedro Henrique de Alcântara. Vamos embora. Eu vou juntar você. Ué? E chuta a mãe. Eu vendo um negócio desse. Perú. Perante a Cristo. Vai me dando uma queimação. E Laura já... Laura já saca. Vai. Se aquete, que nem é seu filho, nem é seu parente. Se acalme. E eu... Ué, como eu fico. Ué, como eu fico. Ué, como eu fico. Ué. Aí eu fico. Deixa eu dar um conselho. Porque basta uma coisa, gente. Olha como é simples. Se queira, o que você quer que faça com o menino? Bata nele. De jeito maneiro. Meu pai nunca me deu um tapa, não. Meu pai. Agora o papai vai fazer assim, ó. Ei, meu Deus do céu. Ei, meu Deus do céu. Era mágica. Henrique é a mesma coisa. Já percebeu? Henrique está dando limouco. De surdo. Meu filho vai. Henrique. Oi, Henrique. Henrique. Aí eu chego. Henrique. Está ouvindo sua mãe chamar? Não. Ela está chamando. Senhor. Senhor. Precisa bater? Precisa torturar, palmadinha, xingar? Não. É você botar ordem. E se você não botar essa ordem agora, já era. Já era teu filho e vai descer ladeira abaixo com os freios ABS tudo furado. Sem airbag. Você vai se arrombar. Você vai ser a única prejudicada. Mãe, pai, avó. Você tem que mostrar autoridade agora. É a mesma coisa de você deixar o menino mexer numa tomada. Não é energia. Você vai deixar? Você vai dar um grito. Ei, pelo amor de Deus. Não mexa aí não. Bota de ordem. Se eu encontrar seu filho no shopping fazendo... Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu não. Eu vou. Eu vou aconselhar. Eu vou. Vai me... Não, eu vou. Madame, é seu filho. Ah, só me permite aqui um papo psicológico com ele. Psicologia reversa. É. A psicologia reversa, né? É. Reversa a pessoa com a cara. Eu vou. Eu vou. Pode me chamar que eu vou. Psicólogo está aqui. Psiquiatra está aqui de bebê. Eu ainda vou lançar, psiu, eu ainda vou lançar um campinho de férias. Vou. Um mês. O bopinho. Olha, o bopinho é bom. Oito caveiras, já na porta assim para receber o menino. Aí pronto, o menino chega, a mãe deixa, a mãe deixa. Trinta dias. Eu digo, olha, psiu, está acabando o mês, não é? Vocês vão voltar para casa. Quem quer voltar em janeiro? É só de manhã dizer, mamãe, eu te amo. Botar a cueca que usou no balde de roupa suja, enxugar o banheiro quando molhar. Vou dar umas diquinhas aqui. Quem não fizer, volta para janeiro, hein? Junho para janeiro é ligeiro, hein? Está pronto, menino? Vai voltar um anjo. Vai ser o maior sucesso no mundo. O bopinho. Vai. Porque colônia do inferno? Ela tem que ser colônia do inferno. A colônia, eu vou criar a colônia do inferno, do satanás, da besta fera. O menino vai ter que acordar do lado do puxa-pé, do peroba. Eles vão poder levar celular. Quem levar celular o quê? Lá não será não, vou cortar tudo, bora. Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história. Olha, olha, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.